Quais são as vantagens de uma Wallbox para carregar a bateria do carro elétrico ou híbrido plug-in? O Minuto Elétrico explica-lhe as diferenças em relação a uma tomada elétrica normal. A Wallbox é ideal para instalar em casa, na empresa ou até na rua por carregar mais depressa a bateria do carro. O equipamento suporta carregamentos até 22 kW, segundo as características do carro e da rede elétrica. Nas mais simples, basta ligar o cabo à Wallbox para começar o carregamento. As mais complexas fazem o controle dinâmico da potência e limitam o carregamento se a energia consumida for elevada. Pode bloquear o equipamento a pessoas não autorizadas e programar o carregamento nas horas em que a energia é mais barata. E também pode verificar os tempos de carregamento para controlar o consumo de eletricidade. O custo de uma Wallbox depende das características do equipamento e, claro, se vai comprá-la ou alugá-la.